Fala aí rapaziada, belezinha? Bom, estamos de volta aí no Plane Accident Bom, vai deixando já aquele likezão pessoal Deixa seus comentários aí né Compartilha esse vídeo com uma amiga aí Pra gente bater os 400 mil inscritos aí no canal pessoal Pra gente tá crescendo, pra gente tá trazendo novos conteúdos pra vocês Bom, sigamos aí na nossa prática aqui de investigador de acidentes aéreos né No vídeo passado vocês viram que a gente resolveu o nosso primeiro caso Nosso primeiro acidente aéreo Vamos nessa por segundo The Goldberg Case A Plane Have Crash Um avião se acidentou na reserva, perto de Cortal Um C-23 Beleza As condições do tempo eram ideais O piloto Alfredo Gudebert não sobreviveu Ih pessoal Tá, o corpo já foi resgatado Descubra a causa do acidente Vambora Infelizmente Esse é a vítima fatal né O do acidente passado O piloto sobreviveu Ok, chegamos Cidadezinha de interior né pessoal Pegar nossos equipamentos aqui E let's go Vamos trabalhar Só pra relembrar Pra quem não sabe né cara Tem um jogo parecido desse Se não me engano Acho que é da mesma desenvolvedura né Que a gente investiga Acidentes de trânsito Pessoal E agora mano É pra cá ou pra lá Eu vou pra cá Que a gente investiga acidentes de trânsito Tem série no canal Vou tá deixando no cardzinho aí Pra quem não assistiu Confira e ir lá Que é isso aqui Vamos ver se é pra cá né cara Descubra o local do acidente Eu acho que é pra cá Aqui é uma reserva né Tem um riozinho Ah lá ó Já tô vendo Será que ia dar no mesmo lugar Cara Ó a cabaninha Pro pessoal curtir Beleza véi Ih Pra piorar ainda tem essa névoa aqui né véi Pra gente não ver direito os destroços né cara Ok Primeira coisa Vamos isolar o local né Perfeito Eita mano Eita mano Pegou fogo Pega velho Pega o extintor cara Pega o extintor logo mano Ainda faltou Ainda faltou colocar mais um tracinho ali Beleza Faltou marcar Secure Aqui ó Não deu tempo né mano Pegou fogo bagulho ali cara Tá Tá local isolado pessoal Vamos procurar as evidências Deixa eu ver quantas evidências temos Ó tem a asa aqui Dez evidências Bom eu vou fazer o seguinte pessoal Vamos logo usar o drone Vamos usar o drone já pra facilitar nosso serviço né Já que tá com essa neblina aqui Pode ser complicado mano Temos dez destroços Tá Vamos escanear aqui a zona 4 Que é a zona que a gente tá São quatro zonas mano Aí ferrou hein cara Com certeza os destroços estão muito espalhados ó Já achou na zona 3 Zona 2 Zona 1 Tá E a gente está onde cara A gente A gente está aqui ó A maioria dos destroços estão aqui Então Vambora Começar a procurar Asa Beleza Acho que estão tudo próximo aqui da aeronave Olha a porta O banco Ok Ó Já estou vendo coisas pra cá Não Aqui é só Uma máquina de lavar Não Aqui é só Sujeiro mesmo do local Vem Vamos dar uma olhada pra cá pessoal Caramba mano Isso aqui tudo foi O avião veio percorrendo isso aqui tudo E parou ali cara Deixa eu dar uma olhada no mapa Aqui acho que eu já peguei tudo né Não Aqui na minha direita Deixa eu ver pra cá Na minha esquerda Direita Esquerda Pra cá Aqui ó Nossa velho Essa parte aqui ficou bem escondida Cara Pra vocês ver O local do acidente É grande né A parte dos destroços Olha Tem mais um aqui Pra cá Será que é isso aqui Pessoal Será que caiu aqui na praia Não Olha Olha Tá 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 Por aqui Veio O negócio Está Por aqui Veio Tá Por aqui Por cima Cês tão vendo alguma coisa Cara Aqui Eu não tô vendo nada de estranho Aqui Veio Ó E tá por aqui mesmo Veio Nessa parte aqui Olha Tô bem na marcação Tá por aqui Nessa parte aqui Veio Aqui Veio Parece um videogame Né mano Um Atari E pior que é É um videogame mesmo Um Atari Tá aqui só pra atrapalhar Porque não tem nada a ver Com o avião Ah mano Aí o jogo trollou E cara Puta merda Veio Ó Pegamos Beleza Veio Deixa eu ver Como é que eu saio Daqui Tá Vamos voltar lá Perto do rio Fazer o seguinte Vamos voltar por aqui Que tá Na outra zona Por aqui Perto das casas Tem Caiu alguma peça Por aqui Oh louco Já passei Cara Deve ser Por aqui Tá Ele tá Pra cá Pra floresta Difícil Veio Olha Tava por aqui Enfim Sumiu Vamos Vamos voltar pra lá Vamos ver se a gente Acho que a gente já achou Sem querer Vamos pelo outro caminho Esse aqui Tá mais complexo Já tô imaginando A investigação Já tô Ah por aqui Não vai não É só por aqui mesmo Tá Vamos aqui Pelo meio da floresta Então cara Olha Tá por aqui Acho que pegamos Pegamos já Beleza Pessoal Achamos um aqui Fica mano Acho que eu tenho que dar a volta Ali Oh beleza Tava desvendando aqui Essa região Né cara Agora vai Bem aqui na parte da frente Da aeronave Eu ainda não tinha vindo Né cara Eu já fui logo procurando Lá no fundo Aí Agora sim Tem mais duas Por aqui O resto a gente já pegou Vamos dar uma procurada Por aqui Aqui acho que a gente Já veio É Tá por aqui Aqui o banco Falta um Falta um Aqui ó Perfeito Tá Vamos documentar tudo Aqui é rapidão Agora é rápido A parte mais difícil Da parte em campo Já foi Que é procurar Nos destroços Tá Tá Fazer o siglo Deixa eu ver Tem que ficar vermelho Né cara Opa Volta ali Volta ali Volta ali Aqui ó Tirar os destroços De frente Deixa eu vir logo Aqui no fundo Beleza A parte da hélice Parou longe Parou no No riacho Ali Pra vocês verem O impacto Tem cara Olha isso Por isso que a vez Mas veio a óbita E o piloto Né cara Perfeito Agora Falta onde Ah lá em cima Bora filho Aí corre Cadê aqui Perfeito Bom A parte do Em campo A gente já Concluiu Aqui né pessoal Chamar aqui Os técnicos Pra recolher O avião E Levar lá Pro nosso Hangar Pra gente Fazer Investigação De verdade Agora Mister Wolf Bom pessoal Tá curtindo Não esquece Deixar o like É muito importante Pra eu saber Que vocês estão Curtindo o vídeo E curtindo a série Pra eu continuar Trazendo novos episódios Porque se não Tiver engajamento baixo Eu não vou concluir A série Eu vou jogar Em offline Aqui Que o joguinho Tá legal Vambora Vambora Que temos muito trabalho Pra fazer aqui Tá Vamos começar Aqui Com O Case File Vamos ver Aeronave Os destroços Caíram Na reserva Florestal De Blue Creek Deu modelo Da aeronave Ia de Nova York Montemary Um passageiro Só Uma vítima O piloto Benjamin Goldberg Um industrialista Benjamin Goldberg E na Rory Ele decolou Com pressa Em direção As mutinhas Mary As condições Do tempo Eram ideais O piloto Não reportou Nenhum Mão funcionamento Da máquina Eram ideais 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto